Alô, meus queridos do canal Edson Trabaco, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vamos estar falando agora do Megabox, gente. Esse Megabox é um branquinho que você usava, que faliu... Faliu há um tempo atrás, né? Então, o que vamos fazer agora? Vamos estar falando sobre senha padrão, senha universal. Você tem esse aparelho, você usa ele em CS, né? Você está usando ele para CS aí. Infelizmente, você trocou a senha desse aparelho e não lembra a senha desse aparelho. O que fazer? Como fazer? Como resolver? Então, gente, eu vou passar para você aqui uma senha padrão, uma senha universal. Se você teve esse Megabox em casa e você trocou a senha por causa do seu filho, entrar no canal adulto sem querer, você foi lá e trocou a senha e você não se lembra mais da senha, né? O que acontece muito com pessoas que trocam a senha de Facebook, de WhatsApp e assim depois não lembram mais da senha. Então, é dessa forma, gente. Então, infelizmente, o que eu tenho que fazer para você é te mostrar a senha padrão, a senha universal. Uma senha que todo aparelho já vem pré-configurado, né? E que você consegue colocar ela e você consegue formatar, resetar, transformar, atualizar, configurar, mudar a senha novamente do seu aparelho, sem precisar de você lembrar aquela senha que você fez a troca. Beleza? Então, vamos aqui. Que tal alguém quer me ligar comigo aqui? Já ligou duas vezes. Eu desliguei na cara aqui. Então, o pessoal, às vezes, quer falar comigo, acho que é urgente. É cliente, deve ser cliente. Então, deixa eu... Se eu ligar para a pessoa, se eu ligar a minha cara, eu não ligo mais não. Eu espero para a pessoa me retornar. Vamos continuar aqui. Atendi a cliente aqui. Então, vamos lá. Vamos permanecer aqui. Vamos continuar aqui com a configuração do aparelho. O meu celular vai aparecer aqui ao lado, porque o vídeo aqui foi interrompido. Deixei gravando, né? E vai aparecer aqui ao lado. Vou gravar aqui. Eu vou iniciar a gravação. E vou estar ensinando você uma senha padrão para o Mega Box, gente. Você tem esse aparelho, você esqueceu a senha como eu estava falando para você? Não se preocupe. Não fique... Ah, não sei o quê. Não. Pode ficar tranquilo, que tem como sim mudar a senha dele. Beleza? Então, eu vou estar te mostrando passo a passo como você fazer essa mudança. Primeiramente, você vai colocar uma senha universal. Depois, você troca a senha que você quiser colocar. Formata ele, configura. Muitas vezes, a pessoa troca por causa do filho para não mexer nos canais adultos. E acaba esquecendo. E é normal, gente. Agora, o que é que vamos fazer aí? Observa qual o Mega Box que eu estou com ele em mãos. É o branquinho, né? Eu estou tentando entrar ali nas configurações do CS do aparelho e não consigo. Por quê? Porque, simplesmente, a cliente trocou a senha e não lembra. Mas, como todo aparelho tem uma senha universal, uma senha padrão, você pode estar colocando essa senha padrão. Beleza? Então, que senha padrão é essa? É uma senha, simplesmente, que você vai conseguir entrar no seu aparelho, formatar, configurar, trocar a senha que você esqueceu. Ah, mas como assim, Ericsson? Com a senha universal, você consegue colocar uma senha nova. Você consegue formatar seu aparelho e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos revelar para você que a senha do Mega Box, ela é 2848. Olha lá. 20. Deixa eu voltar aqui para você ver, ó. O sinal que eu fiz no controle remoto. Quer ver, ó. 2848, ó. Beleza? Vou voltar mais uma vez, ó. Eu fui lá no controle remoto, fiz a sequência para você ver. Quer ver? Olha só. Observe comigo. Ó. 28, ó. 2848. Beleza? Você vai colocar essa senha padrão, que é 2848, e você vai conseguir configurar o seu aparelho tranquilo, sem dor de cabeça. Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Vou ficar com esse último vídeo hoje aqui. Daqui a pouco eu terei um cliente. E deixar meu filho ver o desenho dele, que ele está nervoso, que ele já quer ver o desenho dele. Vamos ficando por aqui, gente. Um grande abraço aí. E fui!